Boa tarde galera, mais um vídeo aí pra gente O sal tá pegando contra aqui, bicho tá ruim É só ver lá no YouTube A caixa tá toda mutada, que caixa? A da vermelha, mutada, mutada, mutada E de rádio? Falou que não tem rádio? Rádio que tem, tem porra, tem uma carreira até em cima Tem outra carreira embaixo assim Só que tem um show dele, o cara vai atravessar aquela rádio também É que tem? Ah, pô, a gente vai voltar quando for, eu vou embora, mas... A pô, vem pro outro, pô Eu aperto nem só, aperto nem ali muito, tá? A cara já tá mutada só com tão nervos Já mutei do melhor, a gente tem tudo lá, eu me pechei tudo, a gente tá ali Tava uma bagunça do caralho A polícia da porra de barrer aquele carro, tirava toda sujeira de dentro Que é fácil, cara, tá babá, empixando Que não tem, gente, que usado Não sei o que vai pra fazer, empixar a gente pra fazer Caixa que só abre o papelão que tem dentro Lindo em todos os cantos, espaiado Agora desfile de rapariga assim, né? Vou por aqui também, que dá pra o cara dar um perdido assim, hein? Vai por baixo, hein? Agora desfile de rapariga é O que vem aqui chamo escasa lhe? Hta? Mas kein拍ado esse tempo? Mas não pode saber conhecer igual àги Mas ainda é quê? O cara não sabe, pede, prociado, prociado, prociado. Ela vai lá pro... Ralei no Cororô, mano. É, a foto chinesada. Dá pro cara dar um perdido, caraca. Eu nunca fiz isso, não, porque... Não acerta, né, mano? Tem um açaio aqui, ó. O problema é um piu que dá uns seis quilos, filho. Cadê? Dei passinho, pai, com esse aqui. O piu só perde a passinho de Natal. Ainda não. Ninguém curtiu, assim, o carro de CCC de Natal. Ela é pra Charly, pô. Quem? Charly. Será que eu levei pra Marciano? Também é Marciano. Marciano agora é Zé Radão, pô. Marciano? Eita, as três, pô. Essa é a tua lá agora? Mandaram o cara embora. Vixe. Aquele baixinho lá? Por quê? Sei não. É que não se faz trabalhar rádio. Não sei, pô. Já fiquei até admirado daquele cara que você zelatou, pô. Ele é muito... Lepo. 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 Marciano não. Marciano não. Você chega lá, o bicho tá suado, pô. Trabalho. Passinho pra baixo, pá. E aí, como é que tá aí, tá? Vai bater aí, ó. Vai bater aí, ó. Vai bater lá não. Eu acho que passa. Tem a medida, cara. O que é que me tá amarrado aí? O que é? Tá trânsito, pô. Das trevas. E aí, das trevas? Das trevas tem que fazer um negócio nesse carro, cara. Tu é doido, hein? E aí, das trevas? Para, das trevas. Olha lá no rio, hein? Mas não lá com a casa, que a gente tá em colocado esse nome. Pode falar isso mais não, que agora é gelador, pô. Ih, pra o quê? Na casa, viu? Te matei da estrela? Não, sim. Fala, ah, eu tô indo pra onde? Ah, rapaz, mas... A casa de Gil. Ah, a rio tem que ir por ali, ó. É gelador mesmo, hein? É, pô. E arrumou o poder? Arrumou o poder, né? Todo novo lá aprendeu. Por quê? Eu não ia querer. Poxa. É, tudo. Isso é por que só a minha, não queria ouvir, só disso, que eu não vou ouvir agora. Isso é por fé boa demais, gente. Eu falei pra você, quando você entrou lá no hotel. O que? O cara vai aprendendo aí, vai passando aí, mudando de carro, que até por que o cara tá lá em cima, pô. E se tiver, esse chefe fica lá mesmo, meu amigo. Se ele passar muito tempo aí... Esse carro tem tanto botão aqui, para falar no telefone. É. Eu tenho até piloto a sua mão. Esse chefe é bom demais, gente. Que lente. Eu vou puxar sabe o vapor do chefe. Não, pô. Tá me dando a oportunidade de arrumar, hein? O cara veio com a paridade do cara, velho. O negócio de cara... Os caras estavam gastando 25 minutos para soltar um pedido, meu amigo. Eu com 12 minutos, todo dia já tá pronto. Quanto o cara pediu pro... Aí o garçom chegou de chão, saiu um risoto de camarão e um marco. Beleza. Um bom marco. Beleza. Olhei assim o relógio e... Não tava, não tava. Não tem. Gastar 12 minutos para soltar esse prato. O óleo tudo quente, a chapa quente, tudo bem. É doido, hein? Mandando pro cara passar. O cara não quer, mano. Aí. Pá, 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 pá. 12 minutos assim, ô. A campainha. Ele falou, ele chegou assim. Quer saber o que, velho? Não, já é pra... Já é pra levar? Caralho, pra você que não esquece do perigo, não, pô. Caralho. Tá indo atrás dessa carreira. Essa carreira tá me atrapalhando. Aí o garçom falou, puxei aqui porque eu tô batendo o récord, cara. O suco todo inquieto, é tudo led, pô. O cara tá batendo o récord, cara. Diz que o cara fica até desotrião de suco, ó. Meio dia, meia-meio dia. Meia-noite, quarenta, eu tô com tudo pronto. Aí só vou levar só o café da galera lá embaixo, esquento, a janta, boto no forno, esquento. Aí uma hora eu desço. Aí tinha uma hora de janta, assim... O chefe chegava três horas da manhã, pô. Três horas o chefe tava lá pra ajudar o cara a fazer o café. Ele agora tá chegando às cinco e meia, pô. Aí o cara pra... Por que tá chegando tarde, assim? Ah, agora o chefe tá tudo feito, né? Na outra chegada, tem que fazer tudo mal cara, né? Agora o chefe tá tudo feito, tá ovo, tudo pão de queijo, tudo bem feito. Então os caras não vão querer sair da noite, não, hein? Não, dos caras não. E eu tô achando isso, que ele não quer que eu... Ah, Roberto, pra semana vamos treinar. É pra treinar semana e eu não fui. Acho que pra semana. Numa semana o carro vai aprender a fazer tudo. Aí, isso é um hotel, né? Isso aí é o rolo de rinco, pô. E é poe, é da empresa lá, pô. Isso aí, ó. Isso aí é grande, hein? Sempre é de 400 e poucos apartamentos. Isso aí, ó. Só que isso aí é mais pra ver. Então, é esse mesmo. É ele aí, ó. Olha o carrinho da Amber. É. Eu trabalhava num desse. Aqui é proibido, né? A placa, né? Proibido? Das 10 às 5. Os caras fazem racha, né? Mataram os motovilos. Caraca, bicho. Quão caralho que agora... Veja lá no... Ferganinho, pô. Lá tava a 5 reais. Lá onde? Lá no Ferganinho. Lá onde mais cobra aqueles whisky, ó. Fiz dele. Tu falou que toda quinta-feira é... É. Toda quinta-feira o whisky é 150, não. 150. Era porque eu saí do cedo, pô. Tá meio dia, pô. Vindo pra escola, pô. Vindo pra escola, pô. Ei, travado também ali na frente, hein? Caralho, meu irmão. Só procurado aqui mesmo. Tô pensando lá no Praabapá, que se lá no tiver. Tá. Que essa boi, ele botaram numa nução da pequenininha. Botar a pequenininha a 4 reais? Ó. Do aí, ó. É que a gente vai aqui, ver. Eu tava dirigindo um ônibus assim, mas os passageiros reclamam demais. Quem tava dirigindo? Eu. Quantos? Essa semana. Essa semana? Mas que tava no jogo, né? No jogo. Ah, tá. Eita, a polícia ali, tio. Falar uma coisa pra você não acreditar. Eu tô sem habilitação, tio. Vai. É a polícia ali, não? Minha habilitação tá em casa, pô. Vixi. Vai pegar uma multa agascada, né? É. Vai. Vai postar uma volta que é rápido mais pra fazer a volta, cara, hein? É mais fácil que a gente vê uma pinha aí, né? Ela só bota assim... Bota a bolha pra cá e precisa daquela aí. Ochei. Nossa. Vi a vodka ali. Olha, até aqui ela tem que... fazer, né? Hã? Até aqui ela tem que comprar. O quê? O cara se fervou com o Roberto essa semana. Foi? Aquele viadão lá. O que o viadão? dos ingressos só tomar a volta que não é de bom é que essa volta deve passar a roberto já chamou na orelha é o que o nosso caralho e aí o chão aí tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí 시간 a gente vai ter que pode maltratar os crentes não bora todavia e aí e aí e fala por um olho para o outro não pensa que não o cara tá sendo aí o que o cara ele me maltratou foi nada o sério mas poxa O outro já também. Ah, que nada, quer comprar naquele caso. Não, meu amigo, não é falso não. Se for falso, eu compro lá no tacadão. Se for falso, vai ter reclamação lá. Uma vez também ele já pegou a minha falsa, pô. Eu tinha comprado a minha mil graus, pô. Ele viu a cenário que eu abri, ele... Essa não é não, pô. Ele conhece bem, pô. Ele só toma tequila e vodka, pô. É. Tem que comprar Red Bull, né? Tem mais não? Não. Vai chegar ao red bull da pôr, você pega que o homem só vende... Red Bull só vende um uísque da pôr, vai ser, mano. Do dia do show lá. Uísque Red Bull pra ele que o bicho... Acabou a saber que o cara encaixava com um uísquinho, ó. Que legalmente, pô. Mas dá licença pra cima de mim. É, sim. Leva um uísque de casa, né, mano? Só trabalhando... Tu trabalha comigo, tu levava... Ele nunca levava mais, mais. Pela noite. Leva dois Red Bull aí. Leva um. Leva dois, hein. Aí, pai, nunca levei Red Bull. Só tem uma semana que eu peguei, porque eu tava com sede, agora eu tava indo tomando. Aí, eu tomei, quem tomou foi o Robertinho mesmo em casa. Mas nem é um febre, nem é pra mim. Tem gelo de coco que tu bebeu essa água toda em casa? É, caldo de coco. Não, primeiro, não? Aquele tava azedo, mano. Tava, não. Tá lá, rapaz. O gelo de coco todinho, tá doido? Hã? Tem três caixas lá, viu? Eu só tomei... Eu só tomei um gelo de coco. Eu só tomei um gelo de coco daquele que vim pro jogo do outro. Você... Lógico que você viu meu... Meu estado. Mas assim... Eita, ele joga outro, tomar um... Um isquinho. Aí, eu só tomei um gelo... Um gelinho de isquinho. Mas aquele gelo é demais, pô. Não tem gosto de nada. Uff! Pozão, ela não travou. Já me disseram que o gelo não dá porra, mano. Por que se não fosse desse lá pro vento, pra que eu esqueci? Isso aí? Isso aí. E ela caiu dentro da porra, não me levava. Caramba! Pozão também não anda, pô. Quem? Pozão. Quero pegar a faixa lá do meu... Se for na casa daquela corna, né? Aquela civil lá, pô. O vento é... Tá barato demais. Eu falei pra tudo que compraram. Lá no Sonho. Mas faz tempo, hein. Vai estar lá em jardim ainda, nem jantar de bebê deus Olha as cores sem ver aí Olha lá e vê Roberto Não é naquela colorada, né? Mas tudo preto, não sei o que mesmo Não olharam, bicho Que? Os caras do outro Tudo o que? Tudo fechado aqui Ainda Já vê quem está dentro, pô A de Roberto está aberto Ii não sabe se eu não me acolhava O banco do descojado da minha constitutiva A minha constitutiva é total de milha Eu não estou simples, não sei o que está com a vida Eu to com a forma Isso é a bolsa, minha amigo E mais para o vidro aberto sem cinta É 300 pontos, ó Isso aqui dá minha poça, pô, que eu tô caminhando Piora os cara que vinha lá de Pernambuco, Ceará Naqueles caminhão que eram os banquinhos de tábua Não era não? É E não era nem asfalto Finalizado Finalizar esse vídeo aí, galera Eita, zoada da segunda, hein? Falou, galera, um abração aí, fique com Deus